Sonic, pelo amor de Deus, faz alguma coisa de bom na vida. Ok, Deus, eu vou acabar com o Fletcher. Ele me mandou um míssil de Sonic. Meu filho, vem aqui e lute igual um homem. Lute com uma pessoa do seu tamanho. Seu covarde. Ah é? Então toma essa. Como ele tem outra Fletcher, Flying Mastery, isso é impossível. Ele deve ter pegado a essa interferência. Eu vou acabar com esse cara. Você está esperando por que, Sonic? Agora eu irei detonar você. Você dizendo que iria me derrotar não vai mais, porque eu sou invencível. Ah, ah, não virá me derrotado. Teve uma parte que você foi derrotado, mas agora toma ali. Ué, ué, mas como isso está acontecendo? Ah, toma lá, ca, ca, ca. Se não for baixo, eu vou por cima. Vou conseguir derrotar ou não, hein? Quem não vai conseguir? Quem não vai conseguir? Duvida aqui! Droga, você está conseguindo. Eu vou dominar o mundo! Ha, ha, ha! Mas o que diabos foi isso? Você conseguiu! Toma a esmeralda, mestre! Ae, Sonic! Você conseguiu! É, Tails, eu consegui. Mas como eu matarei muito, mas muito fácil... E até a próxima. E até a próxima.